Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Nemias capítulo 6, versículos 6 e 8, tem uma atmosfera boa de Deus aqui, amém? Nemias 6, versículo 6, a Bíblia diz assim, Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até sua metade, repita comigo, metade. Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvindo os tambalates e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobre modo. E ligaram entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Repita comigo, desviar do intento. Porém, diz o versículo 15, Acabou-se, pois, o muro, aos 25 de Elu, em 52 dias. Repita comigo, 52 dias. Repita comigo, 26 dias. Metade do caminho. Eu quero compartilhar com você um risco que todos nós enfrentamos, e vamos enfrentar. Qual é, pastor? Se você quer anotar, o tema da mensagem escreve assim, o risco da metade do caminho. Toda metade do caminho tem um risco, e eu quero falar sobre esse risco. Olha o que a Bíblia diz, que quando eles chegaram na metade, levantou o Sambalat e o Tobias, reunindo vários povos, para atacar Jerusalém. Porque chegou na metade. É engraçado que quando você começa alguma coisa, muitas das vezes, nem você acredita muito. Às vezes você começa. E mais interessante ainda, é que a maioria das pessoas que nos cercam, quando a gente começa algumas coisas, não acredita muito. Mas quando chega na metade, você vai descobrir quem é o seu amigo e quem é o seu inimigo. Porque quando chega na metade, desistir é a mesma distância de continuar. Quando você desiste na metade, o esforço é igual para voltar para trás, e o esforço é igual para voltar, para ir para frente. E a Bíblia diz que Nemias tinha um alvo, um objetivo, reconstruir os muros. E até então, ninguém estava se importando muito, mas quando chegou na metade do muro, os inimigos apareceram. Uma coisa que você tem que começar a entender, quando os inimigos aparecem, para atrapalhar o que você quer fazer, é porque eles já começaram a acreditar muito mais do que você. Grave isso. Sempre que você começar a descobrir inimigos que estavam ocultos, Sambalat e Tobias estavam ocultos. Quando você começa a descobrir inimigos que estavam ocultos, é porque eles já começaram a acreditar mais que você, que vai terminar a boa obra que Deus começou. E aí você tem o risco da metade do caminho. Porque a Bíblia diz que eles se iraram por ver que estava dando certo. Tem gente que pode te dar tapinha nas costas e não vai ficar muito chateado porque está dando certo. A Bíblia diz que eles se ligaram entre si. Olha que interessante. E ligaram-se entre si. Olha que não tinha nem WhatsApp nem telefone. Para virem juntos atacar Jerusalém. Para os desviarem do seu intento. Irmão, a missão de Satanás é desviar você do caminho que Deus está te abençoando para seguir. Porque fora do caminho que Deus te abençoou para seguir, provavelmente você não vai conseguir terminar. Então, Sambalat e Tobias fez uma reunião entre todos os inimigos de Israel para tentar mudar o caminho deles. Só que não teve jeito. O versículo 15 diz que em 52 dias os muros estavam prontos. Na verdade, eles não sabiam certo quanto tempo ia levar e talvez nem que estavam na metade do tempo. Mas sempre vai ter a síndrome da metade. Sempre. Porque a gente chega na metade desgastado. A verdade é essa. A gente chega cansado. Muita coisa não funcionou. E aí, a gente corre o risco. O risco de algumas coisas nos fazerem parar na metade do caminho. E é sobre isso que eu quero falar. Quero te mostrar seis riscos que acontecem em toda a caminhada que eu e você formos caminhar. E por que alguns param? Tem gente que começa, mas para. Tem gente que começa a sonhar, mas para. Tem gente que não só passou da fase de sonhar, mas começou a executar o sonho, mas para. E eu quero te mostrar os motivos que levam as pessoas a pararem. Então, primeira coisa. Versículo 3. E enviei ele mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Por que que Neemias não parou? Ainda que estivesse na metade do caminho, por que que ele não parou? Anota aí, de forma bem simples. Por que que alguns param? Esquecemos a importância do que estamos fazendo. Por que que alguns desistem? Esquece a importância do que está fazendo. Neemias não parou porque ele falou assim, mais importante do que encontrar com vocês, que são conhecidos, sei lá, do rei de mais não sei quem. É continuar fazendo o que eu comecei. Irmãos, prestem atenção, muita gente para, porque no meio do caminho se esquece da importância do que está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começa a um empreendimento novo, a uma atividade nova, você pode estar pensando em você, ok. Mas isso tem mais importância não só para você, mas tem para os seus filhos, tem para a sua família, tem para os seus descendentes. E Neemias, ele não se esquece, ele manda uma resposta. Eu sei, exatamente a importância de levantar esses muros. Porque você tem que entender que as suas conquistas não diz respeito só a você, diz respeito a sua família, sua casa, seus filhos, sua descendência. Diz respeito até a sociedade. Quando Santos Dumont não desistiu de continuar tentando fazer um avião, né, subir e voar. Talvez fosse importante para ele, mas para nós, encurtaria as distâncias. E sabe, e alguns vão dizer, historiadores, que ele ficou desgostoso quando viu que aviões foram usados na guerra para bombardear lugares. Ok, sempre as pessoas, pode, não sempre, mas pode acontecer de algumas pessoas deturparem a sua boa ideia. Mas eu te garanto uma coisa, os aviões são muito mais usados ao longo da história para encurtar distâncias, do que para jogar bombas nas pessoas. Porque o diabo sempre vai pegar aquilo que é bom e tentar transformar em algo que é ruim. O diabo sempre vai tentar distorcer algo criativo que você possa fazer. Mas, quando a gente olha, se a gente se esquece qual é a importância. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode parecer simples quando você pega esse vídeo aí, dessa mensagem, você que não está no culto presencial. E você passa para alguém da sua família, alguém de outra cidade, alguém que você quer evangelizar. Pode parecer sem importância, mas eu posso te dar alguns testemunhos, desde quando começou a quarentena lá atrás, que não podia ter culto presencial. Eu posso te dar alguns testemunhos de pessoas que foram salvas e libertas, porque alguém fez um ato que parecia não ter importância. Quando você convida alguém para vir na casa de Deus, pode parecer algo sem importância. Mas, é extremamente importante, e se você não entender que isso é importante, você vai deixar de chamar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Olhando por questão de importância e aparência, pode parecer que, porque eu prego a palavra num culto como esse, eu sou mais importante que você. Mas, as pessoas que estão servindo lá no estacionamento, é que definem como é que o seu coração vai chegar aqui dentro para adorar a Deus. Então, tem grande importância quando alguém está servindo lá. Tem grande importância quando alguém está nessas câmeras aqui, filmando. Por quê? Porque na qualidade que está chegando nas casas, alguém decide se vai continuar assistindo ou não. Tem grande importância os ministérios dos levitas que estão aí, servindo no templo e lá fora. Porque na verdade, o culto que a gente está acostumado, pode ter começado às 19, mas quando você chegou, na verdade a adoração a Deus começou lá no estacionamento, quando te serviram bem. Quando você entrou aqui, e te serviram bem. Amigo, deixa eu te falar, o diabo quer tirar a importância do que você está fazendo. Porque quando ele tira a importância do que você está fazendo, então você deixa de fazer. É o risco da metade do caminho. O diabo, nesse tempo de pandemia, está tentando tirar a importância das pessoas virem à casa de Deus. Porque a partir do momento que eu acho que isso não é importante, eu deixo de fazer. Por quê? Porque o ser humano só faz aquilo que é importante. A pessoa pode ser a pessoa mais sem tempo no mundo, mas ela vai ter tempo para aquilo que ela diz que é importante para ela. Então, meu amigo, se você quer continuar a tua jornada e chegar no seu futuro, e cabe isso para coisas comerciais, para coisas espirituais, para coisas familiares. Mas, se você quer chegar em um lugar mais longe, não esqueça a importância do que você está fazendo. A importância para você, a importância para o seu futuro, a importância para a sua família, a importância para a sociedade. Por quê, pastor? Porque se o diabo tirar a importância do que você está fazendo, você para na metade do caminho. Então, cuidado. Por quê? O que Tobias e Sambalat tentou fazer é tirar a importância daquele trabalho. Ele disse, esses fracos judeus acham que vão conseguir levantar o muro, e olha como é que tiram a importância. E ainda que consigam, uma raposa se passar em cima e derruba ele. Tudo que o diabo quer é que você se julgue uma pessoa sem importância. Porque você não vai ver o quanto Deus está esperando de você e em você. Meu amigo, tem um monte de amigo seu, que eu nem sei que existe. Mas que Deus está esperando você falar com ele, a respeito do pai que você serve. Você é muito mais importante do que você imagina. Você pode salvar muito mais alma do que você imagina. Você pode converter muito mais vidas do que eu pregando a minha vida toda. Porque as pessoas que andam contigo, começam a olhar a sua atitude. E a tua atitude ter tanta importância, que elas vão querer conhecer o Deus que você serve. Olhe para você com mais importância. Por quê? Você é um agente do reino de Deus, aonde você está. O seu trabalho é menos importante do que uma pregação. Matinho Lutero disse. Porque até então, a igreja dizia que o serviço nobre era o serviço sacerdotal. Até que Martinho Lutero começou a mostrar que não. Que na verdade você é um agente de Deus, aonde você estiver, no seu trabalho, no ônibus, no banco, aonde você estiver. Amigo, não se esqueça, Deus está contando contigo. Você é mais importante do que você imagina. Ah, vira para alguém aí e diz assim, você é mais importante do que você imagina. O diabo fica tentando fazer com que a gente não tenha importância nenhuma. Por quê? Porque ele sabe o quanto Deus pode fazer através das suas mãos. Ele sabe, ele acredita e ele sabe que é possível Deus te usar de uma forma que você nunca imaginou para salvar vidas. Então, continue sabendo que tudo o que você faz tem importância para Deus. Pode não ter importância para Sambalate, pode não ter para Tobias, pode não ter para aquele povo. Mas Deus olha para você e diz, lá está o meu filho, ele é importante para mim. Você é tão importante para Deus que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade e você. Então, se você quer concluir alguma coisa na sua vida, faça como Neemias. Não se esqueça da importância do que você está fazendo. Segunda coisa. Escreve aí. Por que que alguns param? Esquecemos porque começamos. Meu irmão, Neemias não se esqueceu porque estava começando o muro. Ele se lembrou que aquelas muralhas existiam antes e foram destruídas. Meu irmão, muitos de nós paramos no meio do caminho porque nós esquecemos porque começamos. Você sabe, quando você se esquece porque casou. Raquel era difícil, irmãos. Meu Deus do céu. Não sei se o marido aqui... Hã? Não vai acreditar por quê? É, mas você era difícil. Ela queria me dar um toco. Ué, não queria namorar? Tenso, gente. Os irmãos, não sei se os irmãos aqui passaram por isso, mas é difícil. Mas aí, insisti. Minha mãe não vai deixar, então eu vou ir. Recebi uma carta, minha mãe não deixou. Porque eu morava lá em Duque de Caxias, ela morava aqui em Petrópolis. Meu... Só carta. Aí eu recebo uma carta em casa. Pastor Tiago, você não viu o dilúvio não, mas você pisou na lama. Mas olha só. Escreveu lá. Minha mãe não deixou. Aí minha mãe falou assim, você não honra as calças que você veste não, vai lá em cima. Depois ela se arrependeu, lógico. Como toda boa sogra. Mas veja bem. Irmão. Aí começa, o cara esquece o quanto foi difícil conquistar e depois começa a querer largar. Você sabe por que a pessoa desiste de trabalhar no lugar que estava? Porque esquece como era ruim quando estava desempregado. E que fez campanha de oração para Deus abrir vaga, para Deus... Tem gente que na quarentena, quando não podia vir na igreja, falava, não vejo a hora de poder voltar. Aí a pessoa vai no shopping, vai... Olha Deus falando aí. Olha, eu não posso porque não sei o quê. Mas aí para não sei o quê, pode ir no shopping, pode ir, pode... Você sabe. Você deve conhecer alguém. Mas quando não podia, estou doido para voltar. Mas a gente esquece, porque a gente acostuma. Acostuma com o casamento. Acostuma com a igreja. Acostuma com o trabalho. E o pior é que a gente acostuma de uma tal forma que a gente esquece como era ruim. É mais ou menos o povo hebreu que vivia pedindo a Deus para libertar da escravidão do Egito. E depois de muito tempo que estava livre, começou a falar. Mas eu gostava tanto do Egito, que lá tinha melão, pepino, carne, tinha vontade. Só esqueceu que ele era escravo. Irmão, se tem uma coisa que faz a gente parar, é quando a gente esquece porque começou. Eu quero que você se lembre como é que você chegou aqui. Tantas pessoas me procuram e falam assim, pastor, você não sabe como é que eu cheguei aqui. Esse dia mesmo eu ouvi um testemunho. Uma pessoa me procurou, gente, não contou o testemunho aqui. Me procurou, falou, pastor, cheguei aqui em janeiro, deprimido, tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo. Não estou querendo mais viver. E olha como Deus mudou a minha vida. Aí na hora que você tiver vontade de sair daqui, você tem que lembrar porque você começou. Quando você quiser largar seu marido ou sua esposa, você tem que lembrar porque você começou. Quando você começar a querer murmurar contra o seu trabalho, você tem que começar a lembrar porque você começou. Amigo, deixa eu te dizer, quando a gente esquece porque começou, a gente acha até que está no lugar errado. Quando a gente esquece porque começou, a gente acha até que está fazendo da maneira errada. Nemias não se esqueceu porque começou. Ele disse, lá no versículo 3, vivo o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada. E tendo sido consumida suas portas a fogo. O rei falou, o que você está pedindo? Ele falou, deixa eu ir lá reconstruir. Por que que ele começou? Porque aquela era a cidade dos pais dele. Então ele estava disposto a pagar qualquer preço para construir aquilo que foi destruído. Amigo, deixa eu te dizer. Deus, quando a gente começou esse trabalho aqui, Deus só falou uma coisa. Nós vamos falar, que a gente ia fazer algo grande. E se você pensa que algo grande é ter um templo desse tamanho. É ter o PSA Hall agora, orando a gente para construir ali, mais andares. Se você pensa que isso é algo grande, pode ter certeza. Isso não chega nem perto do que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. E Deus não te colocou aqui por um acaso. Deus te colocou aqui porque Deus junta propósitos. Deus não é um Deus de coincidência. Deus é um Deus de um projeto, de um plano. Você não se esqueça que você não está aqui por acaso. Deus te escolheu. Deus te separou para este tempo. Deus vai te usar neste tempo e no próximo. Naquilo que Deus quiser fazer, Ele vai contar comigo e Ele vai contar contigo. Porque é o primeiro ponto. Você e eu somos mais importantes para Deus do que alguém pode falar de nós. Somos importantíssimos para Deus. E nós não podemos esquecer porque começamos. Então você tem que lembrar porque você está estudando, porque você se casou, porque você está trabalhando, porque você está nessa igreja. Porque se você esquecer disso tudo, não temos mais porque continuar. Terceiro motivo por que as pessoas param. Neemias 4, 19, versículo 20. Neemias 4, 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Eu vou repetir, versículo 19. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Eu estou aqui para te lembrar, o que Deus começou aqui há 11 anos atrás é grande e extenso. Significa que você vai ter que viver bastante, porque é extenso. Eu quero liberar longevidade sobre a vida dessa igreja. Eu quero liberar no nome de Jesus longevidade sobre a sua família. Baseado em que pastor? Porque a obra é grande e extensa. Vai durar muito para concluir. A obra é grande e extensa. E nós apartados do muro, longe um dos outros. Escute. Neemias viu um problema. Qual é, pastor? O problema da gente andar muito longe um do outro. Um metro e meio já está bom. Ei. Você notou que o diabo está tentando nos separar? Olha para essa pandemia. Olha para essa pandemia e compara ela com a proposta de faraó. Olha só, o que diz a proposta de faraó para Moisés? Ok, vocês querem ir adorar a Deus? Deixa aqui os anciãos no Egito. Outra proposta de faraó. Porque Moisés rejeitou. Vocês querem ir adorar a Deus? Deixa aqui com a gente as crianças. Aí ele rejeitou. Vocês querem adorar a Deus? Ok. Leve os anciãos então, leve as crianças então. Deixa aqui o rebanho. Amigo, deixa eu te dizer. Qual é essa proposta dessa praga do inferno que veio? Igualzinho do Egito. Olha, se Deus está nos dando força para construir algo grande. Olha o que Neemias vê. O que nós estamos fazendo é grande e extenso. E ele está dizendo. E nós estamos muito longe um do outro. Sabe o que nós temos que orar? Coloca os alvos aí, por favor. Os alvos. Uma das coisas que nós tínhamos orado já há dois anos. Vimos orando. É por comunhão. Coloca aí o alvo. Isso. Salvação e crescimento. Segunda coisa. Maior comunhão. O que o diabo fez? Ninguém pode se relacionar. E qual a minha posição e a tua? Orar. Senhor, eu quero comunhão entre os irmãos. E do céu vai sair fogo do trono. Para queimar definitivamente esse vírus do inferno. Porque para aquilo dali acontecer. Esse vírus tem que morrer. E a missão minha e tua como igreja não é nos acostumarmos. Não, a gente já se adaptou. Um metro e meio de cada um. A gente se adaptou. Um monte de gente em casa. Não, Senhor. Comunhão na tua casa. PSA café que a gente orou tanto. Bota lá. PSA café. Olha lá. Lá no finalzinho. Para que? Se a gente não pode sentar em uma mesa e ficar de cara com o outro. Então você tem que orar. Senhor, eu quero PSA café. Mas podendo usar. Não é só para ter uma plaquinha ali fora, não. Senhor, restaura a sorte da nossa nação. Restaura a sorte da nossa igreja. Restaura a sorte da nossa cidade. Da nossa família. Ah, esse é o novo normal. Eu quero declarar no nome de Jesus que não haverá um novo normal. Que o normal vai continuar sendo. O óleo descendo sobre a cabeça de Arão. Pegando as vestes e ali ordenando o Senhor a bênção. A comunhão entre os irmãos. Este é o normal do reino dos céus. E nós queremos reivindicar diante de Deus. O normal de Deus. Comunhão entre os irmãos. E que do céu do Senhor saia o decreto para o fim desse problema do inferno. Amém ou não? Esse é o normal. Não o novo normal. A gente se acostuma tanto com o discurso bonito. O novo normal é esse. Então tem que voltar ao normal de Deus. Não o novo normal da terra. Vim a saúde do céu, invadir a terra e quebrar esse vírus. Porque até Nemias percebeu. Que uma das coisas que poderia atrapalhar algo grande e extenso que Deus queria fazer. O que? Andarmos longe. Olha que Deus me deu uma estratégia do fazer um grupo de WhatsApp. Que você não precisa ter medo de entrar nele. Porque só eu falo no grupo. E o celular fica comigo. Se alguém quiser botar lá um bom dia, não consegue. Se alguém quiser colocar lá um vídeo que tem nada a ver, não consegue. Porque é fechado o grupo. Hoje eu mandei um vídeo de tarde. Aliás, parabéns para você. Está aqui. Chuvarada. Está aqui. Igreja cheia na capacidade que é permitida. Ok. A gente deveria estar muito mais cheio se não tivesse no novo normal. Que vai acabar no nome de Jesus. O novo normal. Mas estaria muito mais cheio. Mas ok. Você venceu a chuva. Você está aqui. Você acha que Deus está olhando para você hoje? Como, meu irmão? Talvez o inferno estava tendo certeza. Ah, vai aproveitar para ver pela internet. Porque afinal de contas fez inscrição. Mas dá para cancelar. Ele errou. Ele não te conhece. Ele esqueceu de quem você é filho. E o que você está disposto a fazer pelo seu pai? Sabe, a gente tem que começar a olhar. E... Começar a dizer para Deus. Senhor, nós começamos uma grande obra. Dá-nos força para concluí-la. E restaura coisas que perdemos. De quatro, cinco meses para cá. Restaura comunhão. Restaura o Peserca Fé. Sabe, é que Deus tira esse espírito do inferno da nossa nação e da terra. Mas por que que alguns param? Acabou que eu nem falei, né? Nos distanciamos um dos outros. Nos distanciamos um dos outros. É o que está aqui, né? Mias vendo que isso era um risco para a obra acontecer. Ele diz assim, nós estamos muito longe um do outro. E aí ele cria uma estratégia. No lugar onde ouvir, diz o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. E não é só um lugar qualquer. Deus pelejará por nós. Olha que coisa linda. União. Traz vitória e Deus para pelejar por mim e por você. Talvez existam pessoas que estão com o risco, fazem parte do grupo de risco e estão assistindo pela internet. Mas esse é o som da buzina para você que está aí. Porque a buzina toca. Domingo, 19 horas. Você tem duas escolhas. Ou vem, mesmo no online. Ou fica em outro lugar, longe. Mas a Bíblia está dizendo, quando se junta, Deus peleja por nós. Amigo, pode ter certeza, enquanto eu estou pregando aqui, tem exército lutando nas regiões celestiais. Tem vitória sendo garantida a força no poder dos exércitos do Senhor. E a estratégia do diabo é justamente essa. E nos distanciando. Você pode olhar uma coisa que eu percebi. Eu estou falando coisas aqui que estão vindo na minha mente, porque não estava anotada aqui. Mas, por exemplo, agora, tem 145 pessoas plugadas online. Vamos botar que tenha dois em cada plugue desse aqui. Porque geralmente é família, né? Vamos dizer que tenha dois. Duzentos e noventa pessoas. Mas quando era quarentena, quando começou, mesmo depois que o presencial começou, tinha muito mais. Mas o pessoal não está ouvindo mais o som da buzina. Porque a Bíblia diz assim, eu vou tocar a buzina. E vocês vão se ajuntar. E dentro da nova realidade, para aqueles que não podem estar aqui, vão se ajuntar na internet. Mas cadê os outros? Irmãos, vamos orar e vigiar. Porque tem uma estratégia do inferno operando na terra e está funcionando. Você está entendendo isso? Diga amém. Nós temos que orar. Isso é um alerta. Porque Deus nos deu a missão de fazer algo grande e extenso para Ele. E o diabo está tentando nos separar de algum jeito. Muitos param no meio do caminho, porque andam longe. Então, sempre que você puder vir ao culto presencial, venha, meu irmão. Ah, pastor, nunca posso. Esteja no online, porque a buzina está aí. Quarta coisa. Neemias 4.16 E sucedeu o quê? Desde aquele dia, metade dos moços trabalhavam na obra. E a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Presta atenção. Outra estratégia. Por que eles não pararam? Um grupo se revezava. Entre trabalhar. O outro. Entre ficar com lanças, escudos e na frente, se alguém fosse atacar para defender. E outros eram o cérebro que pensava como ia ser feito. Mas cada um fazia uma coisa. Cada um tinha a sua missão. Sabe por que alguns param? Querem fazer tudo sozinhos. Anote aí. Se você quer ter sucesso, não faça as coisas sozinhos. Se você quer terminar o que você começou, divida a carga. Tem gente que não consegue caminhar. Por quê? Porque não consegue dividir. Porque não consegue reconhecer que não dá para carregar tudo sozinho. Tem gente que está cansada, abatida e oprimida. Por que quer levar a família toda sozinha? Nas costas. Ou por que quer levar a empresa toda sozinha nas costas? Ou por que quer carregar o problema? Não, porque eu sou o mais forte. Meu irmão, para com essa. Todo mundo tem um nível que dali para lá não dá mais. A gente tem que entender que Nemias conseguiu fazer algo extraordinário, porém, em conjunto. Se eu quisesse fazer tudo sozinho aqui na igreja, não dava conta. Se eu quisesse que tudo fosse... Ah não, mas se eu fizer vai ser melhor, irmão. Para com isso. A gente está igual Elias dizendo assim, para Deus só sobrou eu. E Deus falando assim, igual você tem sete mil. Ah, mas como é que vai ser se eu morrer? A minha família... É o que Moisés falou para Deus. Senhor, como é que eu vou morrer? E esse povo? Deus falou assim, coloca tua mão sobre Josué, que Josué vai continuar a missão. Até Moisés achava que Deus precisava dele para o povo entrar na terra prometida. E Deus falou assim, quem vai fazer isso é Josué. Então, meu irmão, você tem que entender que você vai mais rápido e mais longe se tiver gente te ajudando. Se tiver gente compartilhando contigo. E alguns estão parando no meio do caminho porque querem fazer tudo sozinhos. Você olha para a nossa igreja, alguns ministérios estão paralisados por causa dessa pandemia. Porque aí nós temos que respeitar as regras, como respeitamos aqui no culto. Mas nós temos ministérios que visitam hospitais. Não adianta eu querer ir lá visitar todos os hospitais. Não adianta eu querer atender todo mundo. Por isso tem pastores, líderes de ministérios para atender cada um dentro da sua área. É como Getro falou para Moisés. Moisés, se você quiser até atender esse povo todo dia, todo, você vai morrer e eles também. Irmão, o que nos habilita a serem usados por Deus não são as nossas capacidades, mas sim nossa capacidade de obedecer. Você olha para a Bíblia, nem todos ali eram os melhores. Gideão, com medo, mas tinha uma capacidade de obedecer a Deus incrível. Então aqui uns visitam hospitais, outros trabalham na filmagem, outros no infantil, né, que hoje ainda não tem. Por causa desse negócio, intercessão, som, iluminação, adolescente, evangelismo, ensino, levitas. Mas está faltando você. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma grande obra, irmão, e é extensa. E tem muito mais. Nós vamos começar o culto da manhã a qualquer hora. Mas por que não começa, pastor? Porque está faltando você. Não dá para fazer sozinho. A propósito, em que você ajuda nessa grande obra? Nós desistimos quando a gente se cansa. Quando a gente quer fazer tudo sozinho. Então se você quer ser um vencedor, não tente fazer tudo sozinho. Quinta coisa. Agora vamos sair um pouquinho de Nemias. Mateus 14, 22. Foi uma outra metade que aconteceu. Mateus 14, 22 diz. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar. Ele estava onde? No meio. É o problema do meio. No meio do mar, sendo fustigado, ou seja, açoitado pelas ondas. Pois o vento era contrário. Talvez os discípulos pensaram. Gente, o que nós viemos fazer aqui? Por que a gente não esperou Jesus para atravessar com a gente? Onde a gente estava na cabeça? Anota aí outra coisa. Por que muitos estão parando? Se rendem no meio da tempestade. Pode acreditar, tudo que você quiser fazer vai ter uma tempestade para tentar te parar. Não tem jeito, irmão. Não adianta eu querer pregar aqui dizendo, tudo que você quiser fazer, que tiver Jesus, não vai ter tempestade, irmão. Foi Jesus que mandou eles irem para o outro lado. E teve tempestade no meio. Não fique achando que tempestade na sua vida é sinal de ausência de Deus. Ah, se Deus estivesse comigo, não tinha essa tempestade. É o problema de Gideão. Gideão falou assim, se o Senhor estivesse conosco, então por que que vem essas coisas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que tem uma ideia boa, tem um plano bom. Tem gente que tem até disposição, mas quando começa a vir a tempestade, ele para no meio do caminho. Aconteceu com Neemias. É que esse texto aqui é mais claro. Mas eu podia usar o próprio Neemias. Porque começaram a armar tanto contra Neemias. Começaram a fazer tanto calúnia, dizendo que eles eram rebeldes, que queriam construir para se livrar do rei. E aquela coisa toda. E depois, por fim, planos para atacar, planos para Neemias pecar. Plano para tudo, quanto é jeito para parar a obra. Neemias podia dizer, para que que eu me meti num negócio desse? Mas ele continuou dizendo, eu estou fazendo algo muito importante para eu parar. Não fique achando porque você entrou no meio de um problema, que Deus não está contigo. Não fique achando que porque começou um problema em algo que estava indo muito bem, que Deus tirou a mão. Ou porque você pecou. Porque o povo, os discípulos estavam obedecendo a ordem de ir e ir no meio do caminho. A tempestade começou. Meu irmão, deixa eu te dizer. A tempestade que vier no seu caminho vai ser para dar honra e glória a Jesus. Assim como aquela tempestade teve que dar honra e glória para Jesus. Então, não desista porque as coisas estão difíceis. Porque uma coisa, você olha para a Bíblia, não existe nenhuma tempestade que durou para sempre. Você olha para o mundo físico, nenhuma tempestade durou para sempre. Você olha para a Bíblia, o dilúvio não durou para sempre. Você olha para os discípulos, tempestade não durou para sempre. Eu estou aqui para te lembrar hoje. Essa tempestade que você entrou, vai passar. Porque a tempestade começa, mas já começa com hora para terminar. Porque é Deus que tem poder sobre a tempestade. Por isso a Bíblia diz, clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas eu te anunciarei. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua tempestade. Ela vai passar e você vai chegar do outro lado mais forte do que você começou. Então, por que as pessoas param? Porque desistem por causa das dificuldades. Você pensa que... Você pensa que dificuldade não me dá vontade de parar? É a mesma coisa, irmão. Dificuldade dá vontade de parar em qualquer um. Comecei um outro novo negócio, enfrentei dificuldade. Olha, estou enfrentando ainda, não resolvi. Aí a vontade que dá é o quê? Parar. Mas você sabe qual é a diferença do vencedor para aquele que se deixa derrotar? É só uma questão de ter vontade de parar e de não parar. Porque o vencedor e quem perdeu, todos os dois têm vontade de parar. A diferença do vencedor é que não parou. E sabe o que eu posso dizer de você? Você é um vencedor que não vai parar. Você vai continuar. Porque você tem do seu lado Jesus Cristo. Você tem do seu lado uma promessa de Deus. Você tem do seu lado que Ele nunca abandonaria você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem do seu lado uma palavra que aonde você tocar, abençoado será. Você tem uma palavra que você pode proferi-la, que é a palavra de Deus, para abrir caminho no meio do deserto. Amigo, deixa eu te dizer. Pode estar muito difícil essa noite, mas a vitória pertence a você pelo sangue de Jesus. E para terminar, a última coisa. Essa chuva te animou, hein? Gênesis 11, versículo 31. Agora nós temos que orar para essa chuva ir lá para Itaipava, Pedro Rio. Gênesis 11, versículo 31. E tomou o terá Abraão. Seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. Presta atenção, eu já falei isso aqui em outra mensagem, mas eu vou usar agora. Escute, terá, terá era o pai de Abraão, o pai de Arão, o avô de Ló. A Bíblia diz que o pai de Ló, chamado Arã, irmão de Abraão, morreu em Ur dos Caldeus. E terá falou assim, vamos sair daqui, vamos lá para Canaã, mais ou menos 1.100 quilômetros de distância. Eles foram caminhando, foram caminhando, até que chegaram de uma cidade chamada Arã. Arã, aproximadamente, 600 quilômetros de onde saiu, e aproximadamente 500 quilômetros para chegar em Canaã. Mas, quando uma vez eu fui estudar sobre essa cidade de Arã, era uma cidade parecida com Ur dos Caldeus, próspera, casas boas e lugar bom, enfim, muito parecido. E, de repente, o Terá tomou uma decisão, vamos ficar aqui. Mas ele saiu para ir para onde? Canaã. E ficou praticamente na metade do caminho. O que aconteceu, pastor? Anota aí. A gente não conclui. Se conformarmos com menos. Sabe por que as pessoas param? Porque se conformam com menos. Tem uma frase que ensinaram para a gente, melhor isso do que nada. Você sabe o que é melhor? Aquilo que Deus separou para você. Isso é bom. Porque qualquer coisa abaixo disso, por melhor que pareça, é ruim. O bom é aquilo que Deus nos deu o potencial de alcançar. Qualquer coisa abaixo disso é ruim para mim e para você. E esse Terá foi caminhando até que achou algo bom. E aí ele para por ali, porque se contentou com menos. Amigo, e eu preciso tornar nesse assunto que algumas vezes eu já falei aqui. Diferença para conformismo e contentamento. São duas coisas diferentes. A Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que temos, com o que conseguimos. Contentar. Contentar é sermos felizes com aquilo que nós temos. Isso é contentar. Mas isso não se chama conformar. Conformar é outra coisa. Conformar é tomar a forma. Essa garrafa de água aqui, como é de água, ela está nessa forma da garrafa. Se eu colocar ela no copo, ela toma esse formato. Se eu colocar num outro recipiente, ele toma o formato. Deus não te chamou para conformar com o mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Deus não aprovou o conformismo. Ele aprovou o contentamento. Pastor, então, dá um exemplo prático. O exemplo prático é, eu posso não estar conformado, ou com essa casa, ou com esse carro, ou com seja lá o que for. Mas eu estou feliz, porque Deus me abençoa para ter isso. Você está entendendo o que é a diferença de contentar para conformar? Eu, por exemplo, estou feliz com esse cabelo que Deus me deu, mas não estou conformado com o buraco que está dando aqui atrás. Entendeu qual é a diferença? Agora você entendeu. Deus te deu um rosto bonito, mas não estou conformado com a ruga. Você entendeu? Agora entendeu, né? Falei a linguagem, né? Presta atenção. O que alegra Deus é você estar alegre por reconhecer que aquilo que você tem vem dele. E ele te deu força para conquistar. Mas o que também alegra Deus é não se conformar dizendo, eu sei que dessa fonte jorra mais água. Eu sei que dessa fonte tem mais bênção. É inesgotável. Então não é um filho ingrato. Por quê? Porque ele se alegra com o que Deus deu. Se alegra com o que conquistou. Ele não precisa daquele outro para ser feliz. Mas ele está feliz com o que tem, sabendo que Deus tem mais reservado para ele. Eu estou aqui para te dizer, se alegre com tudo que Deus te deu. Mas não se conforme, porque da mesma fonte vai jorrar muito mais água da parte de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Não coloque um limite em Deus. O problema é que nós falamos que Deus é ilimitado. Mas nós o limitamos. Nós oramos segundo o que a gente acredita que a gente pode alcançar. Agora escute, se eu vou orar segundo o que eu possa alcançar, não preciso nem de orar. Eu vou lá e alcanço. Eu não preciso pedir para Deus, Senhor me ajude a pegar aqui essa coisa na prateleira. Já é da tua altura. O que você tem que entender é que Terá parece que aceitou viver com menos. Deus colocou no coração de Terá ir para Canaã. Amigo, e preste atenção, Terá não foi para Canaã. Ele ficou quase na metade do caminho. Mas o plano de Deus continuou sendo o mesmo. Abraão vai para Canaã. Irmão, Deus quer que você entre em Canaã e não apenas o seu filho. Você está entendendo? Terá é o pai. Abraão o filho. Mas Deus sonhava com a família. Não ache. Deixe de ser egoísta se você acha que tu desrespeito aos seus sonhos. Porque Deus deu um sonho para José que envolvia a família inteira. Aonde onze estrelas iam brilhar. Só não brilhou porque eu já preguei isso aqui. Porque eles não entenderam o propósito deles como onze. Tentaram matar por inveja aquele que seria o chefe sobre eles, que é José. Mas Deus não sonhou com José. Deus sonhou com a casa toda. Sonho teu está envolvendo a sua família inteira. Então você não tem direito de ficar com menos. Porque tem a ver com eles. Você está entendendo? Deus colocou no coração do pai do Abraão. Vai para Canaã. Mas ele se contentou com menos. Mas Deus queria todos em Canaã. Irmão, Deus não quer só a tua bênção. Deus quer a bênção da casa inteira. Ainda que comece por você. E anos se passaram, morre, terá. E Deus lá no Gênesis 12 fala. Abraão, sai da tua terra. Do meio da tua parentela. Para uma terra que eu te mostrarei. Que terra era essa? Canaã. Ao invés de Deus falar assim. Vai para Canaã. Porque da primeira vez, Terá resolveu ficar. Comparou e ficou por ali mesmo. Amigo, eu termino essa mensagem dizendo. Deus não vai ficar feliz se você ficar só com a metade. Então lute pelo inteiro. Deus é um Deus inteiro. Deus quer você inteiro. Por isso Moisés não aceitou deixar as crianças. Não deixou os anciãos. Não deixou o rebanho. Não quis aceitar de adorar lá mesmo no Egito. Porque Deus queria o povo inteiro. Deus é um Deus de 100%. 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 Obrigado.